O Colégio Agrícola de Frederico Westphalen está com as inscrições abertas para o processo seletivo. As provas serão no dia 14 de dezembro e ao todo são oferecidas 220 vagas para o ingresso em 2014. Você pode se inscrever no site da escola que aparece na sua tela. Mais informações pelo telefone 3744-8900. Felipe Laude para a TV Campos.